As imagens gravadas com ajuda de celulares por vários moradores e em vários pontos da cidade mostram um pouco dos momentos de terror que os moradores de Alto Alegre do Pindaré viveram na noite dessa terça-feira. De acordo com a polícia militar, passava da meia-noite, quando o bando começou a ação em várias partes da cidade. O alvo era o banco do Bradesco da cidade de Alto Alegre. Nessas imagens, gravadas por moradores após o assalto, mostram a agência bancária da cidade destruída. Nessa outra imagem, alguns moradores mostram várias cápsulas de balas de grosso calibre usadas na ação dos bandidos. Os assaltantes usaram dois veículos brancos para fugir da cidade após a ação. Assim que souberam do assalto, a polícia militar do 7º Batalhão acionou os reforços de várias cidades da região. Logo por volta da meia-noite, deu-se início a ação delituosa dos criminosos lá, que explodiram o banco, fizeram aquele escudo humano ali na frente, impossibilitando qualquer tipo de ação por parte do Estado, da polícia militar. E em seguida também fugiram, levando as pessoas em cima da caminhonete, também como reféns e também como escudo. Então, a polícia faz o acompanhamento e só pode agir de fato, se for o caso, depois da liberação desses reféns para não pôr a vida deles em risco. Então, o que nós sabemos é que abandonaram o carro e tatearam o fogo, mais na frente liberaram os reféns e mais na frente ainda, já bem distante, nas vicinais, abandonaram uma caminhonete na qual fugiram, inclusive com explosivos ainda. A nossa equipe conseguiu localizar o veículo, mas de lá não obtivemos mais informações de que rumos teriam tomado, pois as possibilidades são várias. Além das nossas equipes que estão no local, o COSAR, que é a equipe que trabalha em matas fechadas, digamos assim, está também no local. E também o apoio aéreo, através do CTA, que é o Centro Tático Aéreo da Polícia Militar do Maranhão, está também no local para dar o apoio. Ainda de acordo com a Polícia Militar, as condições das estradas e o período chuvoso está dificultando a ação da polícia. Nessa quarta-feira pela manhã, a polícia localizou um dos carros usados no assalto, que ainda estava com explosivos no seu interior. O comando do 7º Batalhão acredita que os bandidos possam ter utilizado motocicletas para fugir. Existe essa possibilidade de se utilizar de motocicletas para facilitar a fuga, uma vez que as vicinais estão bem molhadas com as chuvas. Então, a única forma mais provável de se fugir é em motocicletas. E essa possibilidade não é descartada. A Polícia Militar já está fazendo um cerco em toda a área, nas principais cidades da região, para tentar capturar esses homens envolvidos nesse assalto. Exatamente. Como ali tem saída para todos os locais daquela região, a Sailândia, Buriticupu, Bom Jardim e outros municípios, esses batalhões dessas áreas também foram acionados. E estão no campo, nesse momento, no campo de batalha. E esperamos que consigamos alguns resultados positivos. A Polícia Militar está realizando o cerco nas principais cidades da região e conta com a ajuda da população para tentar localizar os assaltantes. Como existem muitos povoados, muitas pessoas também observam essa movimentação estranha. Então, qualquer movimentação estranha, se puderem informar para as autoridades policiais, é sempre bem importante. E aí